Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao UAU da Academia, nosso espaço de aprendizagem de matemática. Trabalhar agora com o assunto, continuamos com o assunto de adição, mas agora com a boa novidade. Ao invés de trabalhar com a adição de dois números pela primeira vez, nós vamos começar a fazer a adição ou a soma de três números. Veja, esse é o assunto, adição ou soma de três números. Vamos apresentar a definição e algumas técnicas para fazer essa soma. Vamos trabalhar com contagem direta de objetos e também utilizar a nossa reta numérica como auxiliar nesse processo de adição de três números. Vamos começar aqui, somar o três, primeiro número, com o dois, o segundo número, com o quatro. Eu quero somar o três, mais dois, mais quatro. Ou seja, uma coleção, vou dar a cor aqui, uma coleção de um, dois, três objetos, com a coleção de dois, com uma coleção de quatro objetos. Se eu quero somar tudo, quero somar as três coleções, então a ideia é unir, unir as três coleções. Se vocês quiserem ver ainda de forma mais simples, como a gente fazia lá atrás, em cima da mesa, três limões, ou dentro de uma vasilha, três. Dentro de uma outra vasilha, dois limões. E dentro de uma terceira vasilha, um, dois, três, quatro. Hoje tem uma vasilha grandona, onde nós vamos colocar os limões. Levo o primeiro, um. Levo o segundo, para essa vasilha. Vasilha, levo o terceiro. Levo o quarto, mais um, cinco, mais um, seis, mais um, sete, mais um, oito. Finalmente, mais um, nove. Então, essa é a ideia. Contar, agrupar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Soma três com dois, deu cinco. Cinco com quatro, deu nove. Então, três mais dois, mais quatro, deu um total de nove objetos. Bem, se, quando, bem, fizemos esse primeiro, estou querendo ainda explorar um pouquinho mais, mudar a ordem da adição ou da soma. Acho que aqui dá para trabalhar com branco mesmo, tá? Estou representando aqui o número quatro, com esses quatro pontinhos. O número um e o número dois. Ou seja, estão representando todos eles, tá? O quatro, o um e o dois. Vamos mudar, brincar um pouquinho aqui com a ordem da soma ou da adição, ou seja, adição ou soma. Quatro. Um, dois, três, quatro. Mais um, cinco. Mais dois, esses que estão aí, não posso colocar pontinho agora, porque senão vai confundir com os anteriores. Mas a ordem que eu quero seguir é essa ordem direta, a primeira ordem que os números apareceram. Quatro mais um, mais dois. Se eu somar quatro mais um, aqui eu tenho quatro objetos, mais um, cinco. Cinco e dois, sete. O resultado dessa soma deu sete. Agora eu vou fazer, começo do quatro, somo com dois, depois vou para quatro com dois, e do dois para o um. Esse aqui não está correto, não. Está aí do dois para o um, é isso que eu quero, tá? Então eu pego quatro, primeiro o quatro com dois. Um, dois, três, quatro. O dois, um, dois, três, quatro. O dois, cinco, seis. E o um, sete. O resultado dessa soma deu sete. Agora eu estou querendo começar aqui do dois. vou somar com um, e depois o resultado eu vou somar com quatro. Vou fazer como se fosse. Agora aqui foi da esquerda para a direita, agora da direita para a esquerda. Somo esses primeiros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O resultado dessa soma deu sete. Conclusão, a ordem que a gente soma não altera o resultado da nossa soma. E o que está nos aguardando? Soma de três números, sendo dois deles iguais. Aqui apareceu o dois, e aqui apareceu o dois. Então olhamos primeiro para os dois, que nós já aprendemos a somar números iguais, já trabalhamos com isso, né? É o conceito do dobro. Então eu somo o dois com o dois, primeiro dá quatro, e fica restando no final o um, para totalizar cinco. Quatro aparece em primeiro lugar, um quatro aparece em último lugar. O quatro poderia aparecer no meio, tá? O que eu quero explorar aqui é o conceito de soma de dois iguais. Ou seja, tem o quatro mais o quatro dá oito, e o dois aqui, que é o diferente, vai dar quatro mais quatro, o oito, mais dois, dez. Resultado dá dez. Outra técnica que nós podemos explorar na hora de somar três números é verificar se a soma de dois deles dá dez. Ou seja, se a soma de dois deles tem como resultado o dez. Aqui tem o quatro e aqui tem o seis. Então a gente soma primeiro esses dois, que a gente sabe que já vai dar dez. Então a soma quatro com seis dá dez, e ainda tem o dois, dez com dois dá doze. Olha aqui, olha, conceito cinco mais cinco, eu estou vendo que dá dez, e ainda estou escolhendo, e ainda estou trabalhando com o conceito de soma de dois números iguais. Conceito de dobro. Cinco mais cinco dá dez, e ainda sobrou seis. Dez com seis dá dezesseis. Sete com três, também dá dez. Sete e três dá dez, e ainda sobrou cinco. Dez com cinco dá quinze. Essa não precisa de vir assim não, viu pessoal? Poderia ser assim também, sete mais três, mais cinco. Então eu olho para os dois primeiros, sete mais três, e vejo que dá dez. Somo isso aqui, e ainda restou cinco. Sete, três, dez, mais cinco, quinze. Poderia vir assim também, ó, cinco aqui, mais sete. Eu não gostei muito desse vermelho aqui na tela, pelo menos para mim, não apareceu muito amigável, tá? Eu vou colocar aqui, então, cinco, mais sete, mais três. Então eu olho para o sete, mais três, vejo que eles dois dão dez, a soma, e ainda tem os cinco. Sete, três, dez, e cinco, quinze. Então essa é a ideia de, soma de três números, sendo que a soma de dois deles, dá um total de dez. E agora, nossa grande aliada, já trabalhamos com ela, com somas, de dois números, né? Agora vamos trabalhar também, com soma de três números. começando aqui com três mais dois mais quatro. Três, zero, um, dois, três. Já representei o número três. Agora eu vou somar com o número dois. Uma, duas casas. Dois. Agora eu vou somar o quatro. Quantas casas? Um, dois, três, quatro. Para aterrissar finalmente no nove. Três mais dois mais quatro, dá como resultado nove. Três mais dois deu cinco. E cinco mais quatro, aterrissou finalmente no nove. Uso da reta numérica na operação da adição de três números. bem, cinco mais três, mais cinco. Já poderíamos utilizar, aqui nós podemos utilizar vários conceitos, né? Para fazer essa, essa operação. Cinco mais cinco, dá dez. utilizando o conceito de dobro. Dez mais três, deu treze. Então, esse poderia ser o primeiro. posso utilizar também, cinco mais cinco, dois números, cuja soma dá o número dez. Aqui, por acaso, o cinco mais cinco, deu dez, que é o conceito de dobro. Mas, cinco mais cinco, pelo fato deles, particularmente, ser dez, já nos ajuda. Cinco mais cinco, dez, ainda tem o três, para dar um resultado de treze. Eu estou dizendo, aqui, que é para explorar o conceito de dobro, a gente poderia estar assim também. É quatro, mais três, mais quatro. Isso aqui é o conceito de dobro. Aqui não tem soma de dois números, que dá igual a dez. Quatro mais quatro, oito, mais três, onze. Mas, vamos explorar aqui agora, a reta numérica, tá? Cinco mais três, mais cinco. Começar por esse cinco. Vou deixar essa cor inicial mesmo, tá? É cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Já representei o número cinco. mais três. Um, dois, três. Dei três saltos. Cinco mais três, igual a oito. Já fizemos isso, né? Utilizamos o auxílio da reta numérica, para somar dois números. Mas, ainda falta somar o número cinco, não é? Um, dois, três, quatro, cinco, para poder aterrissar, finalmente, no número treze. Cinco mais três, mais cinco, dá treze. Bem, deixa, ver se dá para... Beleza. Vamos explorar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui uma revisão. Estou escolhendo aqui uma canetinha de novo. Ok, gente. Vou pegar aqui quatro, mais dois, mais três. Três números diferentes, tá? Não vou trocar de cor, não, para a gente ganhar tempo. Vamos começar representando quatro. Um, dois, três, quatro. Somar dois. O dois agora, duas casas. Um, dois. Somei o dois. Agora, vamos somar o três. Um, dois, três. Chegamos no resultado igual a que quatro mais dois mais três dá nove. Resultado nove, tá? Agora, quero começar daqui, do três. Um, dois, três. Já representei o três. Agora, vou somar dois. Estou indo daqui para cá, tá? Somar dois. Uma casa, duas casas. Já cheguei no cinco. Agora, vou somar quatro. Um, dois, três, quatro. Cheguei. Como era de se esperar, no número nove. Vamos limpar isso aí. Agora, vou começar no meio do dois. Um, dois. Vamos somar agora o quê? O quatro ou o três? Vamos aqui para o três, né? Um, dois, três. E, finalmente, vamos somar o quatro. Um, dois, três, quatro. Aterrissamos, finalmente, no nove. Ou seja, a ordem da... que nós escolhemos para somar os três números, é indiferente no resultado da soma. Bem, não sei se... como é que o... soma de três números, com que grau de dificuldade isso apareceu. Eu acho que tem muito ainda a ser explorado, eu acho que tem muito ainda a ser explorado, muitos exemplos para serem resolvidos, mas, pelo menos, apresentamos esse assunto como um pontapé inicial para expandir o nosso trabalho com adição. Trabalhamos bastante com adição de dois números, técnicas de adição de dois números, e agora, pela primeira vez, aparecemos com adição de três números, né? É isso que eu tinha que apresentar no momento, vejo vocês em breve, um abraço a todos. Um abraço a todos.